O que é o martírio de Imam Hussain? Mas meus queridos e amados irmãos, antes de falarmos de Imam Hussain, o mais velho, é importante dizermos aos muçulmanos que não podemos deixar atrás o martírio de Imam Hussain, não podemos deixar atrás o martírio de Imam Ali, não podemos deixar atrás o martírio de Sayyidina Uthman e Ibn Afan. Quando nós vemos no mês de Muharram, por exemplo, as pessoas com tanta dor se batendo dizendo que estão a recordar do martírio de Imam Hussain e a gente pergunta, será que o martírio de Imam Hussain foi tão doloroso para os muçulmanos do que o martírio de Imam Hassan, irmão dele mais velho? Quando nós olhamos os muçulmanos a se, masha'Allah, fazerem tudo quando chegam no Muharram, estamos a recordar, ya Hussain, ya Hussain, ya Hussain. Perguntamos, Imam Ali, o seu martírio não teve impacto nos muçulmanos, não merece recordação nos muçulmanos? Olhem para Sayyidina Uthman e Ibn Afan, como foi martirizado? Os muçulmanos não merecem chorar quando recordam do martírio de Sayyidina Uthman? Por que os muçulmanos querem imitar tudo o que os siítas fazem? Como os siítas recordam constantemente, se batem por causa do Imam Hussain, então os muçulmanos sunnis esqueceram que é Hassan, conhecem quem é o Imam Hassan, como foi martirizado? Meus queridos e amados irmãos, vou vos falar um pouco deste grande homem, o homem que o nome Hassan foi dado pelo mensageiro de Allah, Hassan era o mais parecido com o mensageiro de Allah, Hassan foi o homem da reconciliação, Hassan foi o homem que tomou tanto veneno que não fazia efeito só por causa de ter reconciliado os muçulmanos. O impacto de Imam Hassan foi maior do que o martírio de Sayyidina Uthman, os muçulmanos não podem esquecer de Imam Hassan, não podem só falar de um, se nós chamamos a família de Rasulullah, então por que escolhemos Hussain e abandonamos Hassan? Por que nos batemos, já Hussain, já Hussain, já Hussain, como fazem os siítas? E Hassan está onde? Será que Hassan é inferior do que Hussain? Será que Sayyidina Ali, é inferior do que o seu filho? Os dois seus filhos são maiores do que Sayyidina Ali? Allah pôs tudo na sua medida, tal como nós conhecemos primeiro no seu valor, está a si mesmo perante Allah. Sayyidina Abu Bakr, o seu valor está em cima. Sayyidina Umar, o seu valor está acima, aquilo que está abaixo dele não passa por cima dele. Sayyidina Uthman ibn Afan, radiyallahu ta'ala, Sayyidina Ali, depois vem Hassan, depois vem a seguir como nós queremos falar. Consta, meus queridos e amados irmãos, no livro de Imam al-Bukhar, rahmahullah, também o mesmo hadith narou Sayyidina ou Imam Ahmad ibn Hanbal, no seu Musnad, também o mesmo hadith narou Abu Ushayba, narou ibn Thakir, e todos aqueles que são comentadores e historiadores da história islâmica, que, disse Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, anhu arda, no dia que nasceu Lamaulid al-Hassan, no dia que nasceu meu filho Hassan, o profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, apareceu e disse, Aruni ibn, mostra o meu filho Massamaitumu, qual é o nome que você deu? E ele disse, eu dei o nome de Harbo. O profeta, salallahu alayhi wa sallam, disse, Lá, balhu wa Hassan, não, mas ele é Hassan. Quando nasceu o Hussein, mesma coisa, qual é o nome que deste? Não, dei o nome de Harbo. Não, não é Harbo, o nome dele é Hussein. Quando nasceu o terceiro, esses foram os três filhos de Ummi Fátima. Fátima, como consta aí, em narações falsas dos siítas, que ela, o que que fez? Sayyidina Umar ibn al-Khattab, na gravidez de Fátima, de Muhsin, Sayyidina Umar chegou na casa dela e bateu na porta e a gravidez dela foi. Não, é mentira. Todos os filhos da filha do mensageiro de Allah, nasceram enquanto o profeta, salallahu alayhi wa sallam, ainda estava no meio deles. Hassan, Hussein e Muhsin. Aqueles que vieram depois, esses não são esses que nós estamos a falar. Por isso, não olham muito estes historiadores falsos. Ele era parecido com o mensageiro de Allah. Sayyidina Abu Bakr, radiallahu ta'ala, no hadith, também contra Sin Musnad, Imam Ahmad ibn Hanbal. Esse hadith é narrado por Uqbat ibn Haritha, que quando Sayyidina Abu Bakr, radiallahu ta'ala, dirigiu o salat al-Asir, saiu da mesquita e viu Hassan, Hassan, enquanto ele coria, brincava com os outros meninos. Sayyidina Abu Bakr foi, carregou Hassan e disse para Ali, Shabihun Nabi, parecido com o profeta, Wala Shabihun Ali. Quer dizer, teu filho é parecido mais com o avô do que contigo. Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, começou a sorrir. Meus queridos e amados irmãos, que eu quero vos falar a importância deste homem para os muçulmanos, no tempo da fitna, ele era parecido com o mensageiro de Allah em tudo, seja na doação, todas as palavras que vocês conhecem da doação do mensageiro de Allah, estamos a falar de sadaqa. Sayyidina Hassan no midia, humildade, consta que ele encontrou aqueles mendigos, homens de rua, a comerem e disseram para ele, o filho da filha do profeta, salallahu alayhi wa sallam, venha partilhar conosco a comida. E ele disse, Allah não gosta dos orgulhosos, vou compartilhar com vós. Sentou com aqueles que estão a comer comida do chão, do lixo, deitada, ok? De seguida convidou eles para a sua casa e deu eles dinheiro, e deu eles boas roupas, isso tudo. Era um homem excelente, que vocês vão encontrar dentre os companheiros de Rasulullah, salallahu alayhi wa sallam, de excelência no seu caráter, comportamento. É aquele quando fazia o udu, o seu rosto mudava por medo de Allah. Quando as pessoas viam ele a fazer o udu, o rosto dele mudar de medo, perguntavam, porquê que estás assim tão mudado? Sabe onde eu vou? Eu vou me encontrar com Allah. Mudava o seu rosto. É esse que vocês esquecem. Não recordam dele, não merece ser recordado. Ele entrou num momento da fitna. O profeta, salallahu alayhi wa sallam, disse, lembra, denominou-se esse dia como o dia da união dos muçulmanos. Sabem que Sayyidina Ali tinha Muawiyah em combate e tinha os khawarides do outro lado. Quando Sayyidina Hassan tomava o seu exército para enfrentar Muawiyah, aqueles homens que estavam com Sayyidina Hassan, escutar bem, começaram a lutar entre eles. e ele lembrou, meu pai foi traído a si mesmo. Meu pai foi traído por isso mesmo. Pessoas que estavam com ele traíram. E ele, a partir daquele momento, começou a procurar Sayyidina Muawiyah. Votou. Começamos a partir daqui para amanhã, quando estivermos a falar quem é Yazid Ibn Muawiyah, porque quando a gente insulta Yazid Ibn Muawiyah, estamos a insultar o pai dele. O pai dele é Muawiyah Ibn Abi Sufyan. Não educou o filho dele como eu educo, como vocês educam. Companheiro de Rasulullah. As pessoas estão a pensar, estão a tomar coisas como os xiítas, estão a fazer a mesma coisa. Insultam Yazid Ibn Muawiyah, insultam a Muawiyah. Por quê? Estão a fazer assim com companheiros de Rasulullah. Por quê? Hassan procurou por Muawiyah. Votou, renunciou o seu califado enquanto era califa e deu a Muawiyah. Diz a partir de hoje, pelo bem da nação musulmana, para pararmos de derramar sangue de inocentes, tome o califado a Muawiyah. Esse não merece vocês recordarem dele? Sabem quando é que ele nasceu? Não sabem. Quando é que ele morreu? Hussein, 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 Hussein. Esse é menos importante. Quer dizer, estamos a imitar a quem? Ele deixou o poder, abandonou o poder, abandonou o califado pelo bem dos muçulmanos para se parar de derramar sangue inocente. Disse o Muawiyah, está aqui o califado, você quer ser califa? Quer ser califa? Mas os muçulmanos vão parar de morrer? Ninguém mais já tem de morrer inocentemente, então tome o califado. Voltou, as pessoas começaram contra ele. Por isso foi envenenado. Morreu envenenado. Esse não merece vocês recordarem dele? Por isso chama-se Amul Jama'ah. Na nossa história chama-se o ano da unificação, o ano da união. As pessoas perguntaram a ele, então por que você deixou o califado para a Muawiyah? Ele disse, eu tive medo, não sou aquele homem que vou sentar no poder do califado, por isso, quer dizer, para sentar como califa, nem que isso morram inocentes muçulmanos, só por causa de cadeira. Tenho medo que estenta mil pessoas, oitenta mil pessoas, ou mais ou menos, irão aparecer no dia de Qiyama chorando por Allah. Oh Allah, eu morri defendendo este homem, ou por causa do califado desse homem. Se for isso, eu não quero. Se for para ter poder, pessoas têm que morrer. Estão a ver esse homem? Não merece recordarem? Não merece? Quem merece? Rousseine, Rousseine, sou irmão dele. Não merece? Enquanto ele deixou o califado, fez vinte e cinco rajis, meu irmão, a pé, a pé, a pé, sem montar, vinte e cinco rajis, a pé, sem montar, aquele que vocês chamam pé del raj, raj a pé. Ele fez vinte e cinco, dizia, tenho medo, tenho vergonha de ir ao encontro de Allah, enquanto estou montado. Esse não merece? Quando ele estava doente, veja, o irmão dele, Rousseine, apareceu, ele foi envenenado várias vezes, mas o veneno não fazia efeito. Várias vezes. Só que a última vez, o veneno fez efeito nele. O irmão dele, Rousseine, apareceu enquanto ele estava de cama, já não estava a aguentar por causa do veneno. Perguntou a ele, conheces quem fez isso consigo? Vê-la a resposta dele. Disse, o que é que tu queres com ele? Disse, eu pretendo matar ele antes do céu inteiro. Disse, se for assim, deixa isso aí, eu e Allah e ele no dia de Qiyama. Não quero mais sangue de inocente. Não falou. Xitas começaram a dizer, veja como são falsos esses homens. Disseram, quem envenenou ele é a mulher dele. Amando por quê? Diazid Ibn Mu'awiyah. Disse, envenena lá teu marido para casar. Mas faz sentido isso na vossa cabeça, meus irmãos? Faz sentido? Quer dizer, Mu'awiyah, filho dele, mandaram envenenar o Hassan para casarem com a mulher dele. É assim? Vamos deixar a história assim, de trupada, de musulmano estaria assim todos os dias. Quando chega Muharram, Hossein, 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 e irmão dele, onde está? Não conhece? Não fez nada? Então, a partir daqui, Mu'awiyah, Ibn Abi Sufyan, tomou o califado, dado por Hossein, foi votado, por unanimidade, escutar bem, aqui que vamos começar a falar de martírio dele. Foi votado, por unanimidade, por Hassan, começando Hassan, Hossein, e os musulmanos, seja de Egipto, Macca, Madina, todo lado votou Mu'awiyah como califa. Ficou 25 anos, ou 20 anos, como califa. Musulmanos, sangue parou. A partir daqui, vamos começar a entrar, porque que Yazid, tomou o califado. Sangue parou, 20 anos, os musulmanos só tinham um líder, Mu'awiyah, Ibn Abi Sufyan. Um líder só, não tinham mais outro. E aqui, os musulmanos estavam a viver momentos de paz, alhamdulillah, como o profeta disse, meu filho é reconciliador, no meio do quê? Dois movimentos, o quê? Musulmanos. E ele reconciliou, não reconciliou? Vocês não viram que ele reconciliou? Nem falou quem lhe envenenou, e entregou o califado para o bem dos musulmanos. Mu'awiyah ficou 20 anos no califado. E no momento em que ele estava a sair, é onde é que nós iremos começar, a partir daí. Já vamos entrar no martírio de Imam Hussein, a partir daqui. e o juzakum allah khair. E o juzakum allah khair. O juzakum allah khair. assim que ele era porque eu não lhe envenenou,